Eu sou Carlos Faramago, sou pintor, dizem que eu sou surrealista, não sei se sou, a arte para mim é tudo aquilo que eu sempre quis na vida, embora a arte também me consuma, a arte tem vindo modificado, da maneira como eu agarro o pincel, faz com que tudo se transforme, possivelmente eu terei que modificá-me ainda muito mais, porque está fora de controle, fora do meu controle, possivelmente aqueles rabiscos, não daria perfeitos, mas mais minuciosos, de repente ao detalhe, vão ter que deixar de ser, porque já não me sinto capaz de segurar um pincel, ou de segurar um lápis, para conseguir fazer esse tipo de trabalho. Quem sabe, não muito bons daquilo que eu tenho feito, mas menos detalhado, isso também acaba por ser um desafio para mim, porque eu sempre quis limpar um bocadinho a confusão que eu tinha no meu trabalho, não quer dizer que fosse mau, porque eu vejo o que é muito simples, é o meu, não sei se eu viajar, para a obra, muito rápido, não é? Eu sou o caixão, sou pintor, dizem que sou surrealista, não sei se sou. Eu sou o caixão, sou pintor.